Ah, para tudo, para tudo Brasil, escrito nas estrelas, chegou, chegou a plaquinha de cem mil. Uau! Me belisca, me belisca pra ver se eu tô sonhando. Gente, tô passada, pretérita, perfeita, imperfeita e de chapinha, ou melhor, de babylise. Sim, gente, o cem mil chegou, o cem mil chegou, o cem cada, a Gabizoca chegou. Bora, bora, roda aí mais um vídeo no canal Gabizoca em ação, roda aí. Bora começar esse vídeo. Eu vou começar o vídeo, primeiramente, agradecendo a cada um de vocês que tá aqui no canal, acompanhando, enganjando, torcendo. Tinha muita gente torcendo pra gente chegar no CK e a gente chegou. Gente, a plaquinha de cem mil chegou e nós já estamos batendo quase duzentos mil inscritos aqui no canal. Hoje, exatamente hoje, dia 4 de março de 2023, a gente tá chegando na marca de cento e oitenta e oito mil inscritos no canal. Mas eu tava esperando a hora certa, a oportunidade certa pra poder fazer esse vídeo. A gente tava num ritmo dos shows de carnaval. Na verdade, no dia que chegou a plaquinha, deixa eu contar pra vocês. Ai, tô nervosa. Até agora sem acreditar. No dia que chegou a plaquinha, o que que acontece? Eu tava saindo pra um show e aí depois desse show vieram outros vários shows, que aí veio a maratona de carnaval. Então, só hoje eu consegui parar, respirar, pra poder abrir juntinho com vocês. Eu deixei pra abrir, tô esse tempo todo aqui ansiosa pra abrir essa plaquinha. Mas eu falei, não, eu vou abrir ela com vocês, mais do que justo, né? Então, meu coração não tá aguentando de tanta emoção. E eu já falo pra vocês, gente, acreditem nos seus sonhos. Às vezes pode demorar, mas uma hora eles vão se realizar. Então, acreditem nos seus sonhos. Chega de papo. Bora abrir a nossa plaquinha de 100k. Coração tá acelerado demais. Respira, Gabizoca. Agradece. Agradecer, papai do céu, por ter realizado esse sonho, né? Dos 100 mil. Era um sonho, gente. Era um sonho, era um sonho. E agora eu quero realizar muito mais sonhos. Eu quero muito mais plaquinhas do YouTube. Gente, olha só, tô abrindo com vocês. Literalmente com vocês. Ai, eu tô muito ansiosa. Eu não tô conseguindo nem abrir, gente. Calma. Respira, Gabizoca. Ai, gente, tô ansiosa, ó. Ai, sem cortes, hein, gente. Tem que ser a reação real. Ai, meu Deus, calma. Ai, não tá abrindo ainda, gente. Ai, eu tô nervosa. Ó, vocês querem me ajudar a abrir? Ai, meu Deus. Gente, só porque eu tô ansiosa. Calma. Ai, meu Deus, tá abrindo agora. Agora eu acho que vai. Ai, meu Deus. Ai, eu quero abrir logo. Ai, gente. Ai, meu Deus, ainda falta mais uma, ó. Calma. Ai, eu tô ansiosa demais, gente. Ai, tá abrindo, tá abrindo. Calma. Respira, Gabizoca. Tá abrindo. Tá abrindo, gente. Ai, meu Deus, calma. Respira. Ai, gente, eu tô arrepiada. Cara, eu tô muito emocionada. Eu tô muito feliz, de verdade. Tipo, pode parecer pouco, mas pra mim era a realização de um grande sonho. Eu tô muito feliz. Eu não posso chorar, tá? Eu não posso chorar porque eu tenho evento agora. Não posso chorar. Eu tô muito emocionada, gente. Ai, eu tô arrepiada, na verdade. Tem uma cartinha do YouTube em inglês, em inglês, em inglês. Depois eu mostro pra vocês, tá? Detalhes dessa cartinha. Ai, meu Deus. Uau. Ai, meu Deus, calma. Eu tô nervosa. Que mais. Eu tô nervosa. Eu não posso chorar, tá, gente? Eu não posso chorar porque eu tenho festa agora. Ai, meu Deus, eu tô muito doida. Ai, gente, a barriga me chegou. Ai, eu não consigo falar nada. Eu tô sem reação. Gente, Gabi Gabizoca. Olha isso, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Respira, Gabizoca. Gente, ela é linda. Ó. Ela é linda, gente. Ela é linda. É isso. Esse vídeo é pra agradecer aos 100 mil inscritos. Agradecer essa plaquinha do YouTube. Que venham muitos mais inscritos. Que venham muitos mais sonhos. E eu quero compartilhar tudo com vocês. E eu deixo aqui um recadinho pra vocês. Acredite nos seus sonhos. Eles vão se realizar. Pra quem tem fé. Pra quem acredita em Deus. Eles vão se realizar. Eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz. Ela é espelhada. Gente, ela é espelhada. Ai, meu Deus. Que linda. Que linda, 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 linda. Então é isso, gente. Já deixam muitos likes. Rumo a 500 mil. Depois rumo a 1 milhão. E a gente vai crescer aqui juntos. Eu quero que vocês estejam grudadinhos comigo. E eu vou ficar grudadinha com vocês. Vem você ir ver. Vem você ir. Vem você ir. Vem você ir. Vem você ir. Já deixa seu like. Beijo. Fui. Fui.